Iniciou essa semana o processo seletivo 2019-1 do Instituto Federal Campus Fronteiro Oeste para poder trazer mais informações aos interessados. Aqui do meu lado está o professor Adriel Martins, que é diretor de ensino do campus. Como que está todo esse processo? Para que as pessoas que estão com dúvida, o que pode ser feito para que eles possam ingressar nesse processo seletivo? Exatamente, então estamos novamente na correria de mais um processo seletivo para o ensino médio integrado. Então iniciou-se as inscrições agora dia 30 de julho e elas vão até dia 22 de outubro, essas inscrições, para os nossos cursos integrados, nível médio. Então são três cursos que nós temos aqui, com 35 vagas cada um. Então técnico em administração, matutino, controle ambiental matutino, informática matutino, vespertino informática e controle ambiental. Todos eles com 35 vagas. Para as pessoas que queiram participar, quais são as exigências no momento dela fazer a inscrição no processo? Então ter o ensino fundamental completo, ou completando agora neste ano de 2018, é necessário que entre no site e faça a inscrição. Então pode entrar no nosso site www.plc.ifmt.edu.br Tem todas as informações lá no nosso site. Pode entrar em contato aqui com o Instituto também. Então faz-se a inscrição, paga uma taxa de R$ 50, certo? Lembrando que aí tem isenção de taxa até o dia 17 de agosto. Então aluno de escola pública, determinada faixa de salário que tiver renda per capita também. Tem tudo no edital na nossa página. Então pode consultar o edital e fazer a isenção de taxa também até o dia 17 de agosto. Ou seja, se não conseguir a isenção, a única taxa que paga durante os três anos são os R$ 50, que é para poder fazer a inscrição, o preparatório, as provas todas. As provas são no dia 25 de novembro, então tem um tempo bom para se preparar. A gente vai estar começando também provavelmente no mês de setembro o pré-IF, que é um preparatório para os alunos. Como a prova tem questões de português e matemática, são 20 de português e 20 de matemática, com conceitos de ensino fundamental. Então o conteúdo que os alunos viram no ensino fundamental é o que vai ser cobrado. Quais são as exigências em questão de documentação? Então o que é importante, documentação. Então este ano é obrigatório o uso do RG. Então você, candidato que está pleiteando uma vaga no IFMT para 2019-1, vá até o CISC daqui de Pons da Serra. Nós já conversamos com o pessoal lá para fazer o RG, porque só pode fazer a inscrição com o número do RG e no dia da prova só vai poder entrar para a sala com o RG. Então faça o seu RG. Como tem um tempo bom ainda para fechar as inscrições, já solicite o RG, porque não poderá entrar na sala se não estiver com o RG.